9 minutos Minha tese deve estar com a marca da GoPro Enfim, vamos lá Chegamos aqui no local Tinha gente ali onde eu normalmente voo Então vou fazer o voo aqui Com certeza os drones tinham os problemas que tinha ontem O problema da câmera Era a câmera, eu acho que eu matei minha primeira Runcam E o outro era só os parafusos Apertei os parafusos do motor E coloquei 4 parafusos em vez de só um Vamos lá Vamos montar as coisas aqui e botar pra voar Aqui ó Troquei a câmera desse bichinho, dá pra ver que tá uma nova aqui E esse eu coloquei os 4 parafusos aqui Então rezo eu que esses dois funcionem perfeitamente hoje Só testando pra saber né Trouxe um pouco mais de hélice hoje Ferramenta eu trouxe né Muito importante Vamos bater aqui Tem mais hélice lá embaixo Vou até usar as hélice que eu usei ontem Pra não ficar desperdiçando a hélice né Vamos testar esse bichinho primeiro Que é o que eu mais quero voar lá na corrida Como sempre Primeiro voo No olho Tô pegando na antena Não está mais Vamos lá Vamos lá Se estiver tudo perfeito no óculos também Eu dou uns dois voos sem GoPro E depois eu coloco essa GoProzinha que tá na minha testa No quad Pegou a frequência Só falta calibrar Calibrar não Focar a lente Show Esse quad está perfeito Está funcionando lindamente Liso Não precisa mexer em nada No PID A única coisa que eu não gostei É essa antena que eu vou ter que trocar Que a antena não está boa É Não sei isso só O resto está perfeito nele Essa antena bem aqui Eu só sabia que ela não estava boa Mas eu insisti E já vi que não presta Não vou nem usar mais É Vamos pro próximo quad Agora vai ser o meu Lumineer Acho que eu vou colocar a GoPro no Lumineer Se eu for voar com coisa Porque esse daqui não tá legal A antena E eu não pretendo arrancar do óculos pra colocar Enfim Nem desse não tem nem como arrancar Porque eu fiz Um negócio aqui Tô usando o suportezinho que o Moreto me deu Super resistente Parece ser resistente Não testei ainda Em voo Mas Esteticamente Parece ser bem resistente Enfim Vamos botar pra voar Que é mais interessante De novo Voo Ai Aceite Voo joelho Primeiro voo no olho Parece que tá tudo normal Vamos pro próximo Tá Então aqui o quadro tá perfeito Só que o VTX tá quebrado Vamos arrancar essa antena Agora aqui dentro Pronto Agora temos um quadro que funciona com antena Porque eu quero voar hoje Eu preciso treinar Então vamos lá Deixa eu testar mais uma vez no óculos Se funcionar eu boto a GoPro Se dá pra Vem 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 Alla A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, não noto meu voo horrível, não preciso porque eu tô um tempão sem voar e é isso. Mas vou fazer uns voozinhos freestyle pra vocês hoje. E aí galera, então é isso o vídeo de hoje, é o segundo dia de treino pra corrida. Eu vou ter amanhã ainda pra treinar, vai ter reportagem tudo isso amanhã. E na quinta-feira infelizmente não vai dar pra treinar. Eu vou direto pra sexta-feira pra corrida. Então vamos ver no que vai dar. Eu acho que vai, sei lá, acho nada. Não sei de nada. O quad tá liso, 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 liso. Tá lindo de voar. É... O Lumineer ainda precisa resolver, mas eu me apaixonei no Zemax. Eu vi que vai ser esse daí mesmo. Tá voando nos trilhos, perfeito, mano. Eu testei ele com uma 1300 agora. Falei, mano, é esse. Eu vou voar com uma 1500 na corrida. Eu não sei o que eu vou fazer. Pode ser que na hora eu diga, foda-se, pegue uma 1300 usada a minha e bote. Só não sei se vai aguentar. Completar todas as voltas. Você tem que analisar tudo isso. Mas eu pretendo correr com umas 1500 CNHL, novas, 100C. Que tem duas me esperando lá. O Black vai trazer pra mim amanhã, tomara. Vou tentar lembrar ele hoje, se eu lembrar de lembrar ele. E é isso, mano. Vou ter... Quad principal vai ser o Emax. Quad secundário vai ser o Lumineer. Quad terciário vai ser o RCX. Vamos ver no que vai dar. Eu vou levar tudo peça reserva. Tudo direitinho, certinho. Tipo, só pegar, encaixar, soldar, acabou. Tipo, troca rápido, manutenção rápida na hora, se precisar. Porque eu quero manter esse Emax voando, mano. Eu não quero ter que trocar de Quad na hora. Eu quero manter no Emax e terminar a corrida inteira no Emax. É isso, cara. Valeu!